Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, bora pra mais uma resenha no canal. Gente, falei pra vocês que eu ia trazer todos os esfoliantes que eu ganhei. E aí, gente, que eu fui notar que eu tenho o body splash que eu resenhei aqui pra vocês, e agora, o esfoliante corporal e facial. Lembrando que essa fita que tá aqui foi porque me foi enviado, né, via transportador, então, pra não vazar, correr o risco e tudo, colocou uma fita aqui, ó, tá? Mas, eu já abri. Ai, gente, vamos lá. Esse é de manga rosa mais água de coco, tá? Ó, ele vem assim, é um potinho de 240 gramas, e vem bastante na minha concepção, porque você não precisa de muito, você precisa de pouco, e já espalha bem. Aí, eu tenho o body splash também, ó, tá vendo? Da mesma marca, tudo que é de manga rosa floral. Aqui, não tem a água de coco junto. Então, o cheiro é um pouquinho mais doce, sabe? É um pouco mais concentrado, o cheirinho desse daqui. Agora, este daqui, gente, sério, é muito cheiroso. Ai, é um cheiro doce, mas, ao mesmo tempo, suave. Ai, é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Ai, aqui tá dizendo que... Des... Então, aqui tá dizendo assim, ó, desobstruir os poros, eliminar impurezas da pele. Eu já estou usando um, já faz um tempo, de morango, se eu não me engano, ou pitaia, não vou lembrar. E eu gosto muito dessa marca, gosto muito. E eu gosto... E eu gosto muito, viu? Dessa marca... E eu gosto muito dessa marca e dos produtos deles. Então, vamos lá, gente. Pegar da tampa, ó. Pra vocês verem a textura. Olha, olha quando eu falo que rende, é porque rende bastante, gente. Isso que o meu corpo não tá molhado, não tá nada, imagina se tivesse. Olha como que rende. Se eu quiser passar no braço inteiro, eu consigo. Lógico, você não precisa ficar esticando, mas é porque ele tem pedrinhas, que é um esfoliante. Que eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas dá pra você sentir muito bem as pedrinhas. Mas não é aquelas que, sabe, parece que você não tá esfoliando nada. Ó, dá pra ver, inclusive, na pele, né? Mesmo com 500 quilos de pelinhos que eu tenho no braço. Olha, gente. Aí eu vou jogar um pouquinho de água aqui. Só pra vocês verem. Ó. Vocês estão entendendo quanto que isso aqui rende? Por isso que eu tô falando, gente. É 400 e pouquinhas gramas. Ó, por isso que eu tô falando, gente. É 240 gramas, mas, tipo, rende demais. Vocês percebem isso? E uma coisa eu tenho que falar pra vocês. Ele é muito... E uma coisa eu tenho que falar pra vocês. O cheiro fica, sim, na pele. Pelo menos o meu outro que eu uso fica. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês. O cheiro fica na pele, viu? Não é aquela coisa que você vai passar e... Não. Ele fica, realmente, na pele. Fica bem cheiroso. E depois que você esfolia a pele e tal, né? Tira ali. Gente, a pele fica extremamente macia. Não é publi, não é nada. Vocês viram que um eu comprei e esses eu ganhei. Mas, sim, não ganhei da marca, viu, gente? Lá ganhou, então é publi. Não. E é muito bom. É muito cheiroso. E aí, o que eu faço, gente? Aqui, ó. Aplique diretamente sobre a pele. Enxague por completo. E em seguida, lave com o sabonete deles. E passe o hidratante, não sei o quê. E eu já usei de duas formas. Primeiro, eu lavei o meu corpo, né? Normal, sabonete e tudo. E depois eu passei o esfoliante. Enxaguei e fiquei por isso mesmo. Porque ele fica super hidratado. Mas também já fiz o contrário. Esfoliei primeiro meu corpo, tirei, enxaguei, passei meu sabonete normal e ok. Depois passei o hidratante e por aí foi. Mas, gente, o meu modo preferido de usar é primeiro tomar meu banho ali com sabonete e tals. Depois vi passar o esfoliante, enxaguar e vim com o Blur Splash. Porque aí o cheiro, meu amor... Ai, gruda. Fica uma delícia. Eu vou colocar o preço mais ou menos estipulado aqui que eu achar na internet. Tá bom? Pra vocês. E é isso, gente. Bem me quero frutas porã. Manga rosa com água de coco. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Um super beijo. E até o próximo. Tchau, tchau.